Então pessoal, agora continuando, nós vamos precisar de um estêncil, aqui tá? Eu ia aplicar outro, mas o outro tá lá na outra casa, não tem como eu pegar agora. Então a gente vai colocar aqui e a gente vai precisar de massa acrílica. Olha, no caso eles usam massa para madeira, mas eu vou usar aqui a massa acrílica. Daí eu vou pegar assim um cartão, ó, se você tiver uma espátula, pode fazer com a espátula. E aí eu vou colocar aqui, vou depositar a massa aqui e eu vou puxar, tá? Eu gostaria só que saísse as flores, não gostaria que saísse as flores, mas estou vendo que não vai funcionar. Então eu vou tirar tudo. Então você vai passando. E daí eu penso em fazer em toda a borda da mesa, entendeu? Daí você, aqui você coloca a grossura que você quer. Se você quiser bem fininha, você tira toda a massa, quase. E se você quiser mais grossinha, você deixa um pouco mais de massa. Tá bom? Aí eu vou agora tirar para vocês olharem. Isso, tá vendo? E se eu aplique. Aí não dá para ver, mas... Quem olha assim, dá para ver que ela está em relívio. Entendeu? Aí eu vou colocando aqui, ó. Daí eu vou fazendo. Eu prendo aqui e vou passando ela. Depois eu vou deixar secar, tá? Como aqui está frio, está frio, está chovendo, Aí vai levar um tempinho mais, tá, pessoal? Para poder estar secando. Daí vocês tiram de novo. Aí, ó. Está vendo? E aí você vai fazendo o quanto vocês quiserem fazer. Eu vou fazendo a borda toda, que eu acho que vai ficar bem legal. Entendeu? E depois, você vai pintar... Essa... Quando secar, você vai pintar com a cor do fundo, se você quiser. Se você quiser pintar de outra cor, mas eu vou pintar com o marrom mesmo, elas. E depois eu vou estar passando a vela, ó. A vela deitada assim, ó. Está vendo aqui, ó? Ó. Eu vou estar passando assim, ó. Inclusive, em cima. Assim, ó. Pera aí, pessoal. Onde? Aqui, mais bem. Ó. Está vendo? Assim, ó. Daí eu vou passando a vela em toda a mesa, inclusive nas aplicações. Ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Beijos.